Eu vou dar uma olhada Nessa música aqui, nesse vídeo De um grupo de K-pop chamado ATIZ O nome da música é Horizon E a gente já volta pro FIFA logo depois da música acabar Em um, dois, três E aí E aí O que é isso? 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 Por essa mudança de estilo de pop eu não tava esperando Vamos lá guys, rapidinho aqui, tá? Se você tá vendo isso aqui no YouTube, eu quero pedir desculpa pra vocês pela falta de expressão facial, tá? Porque, honestamente, eu tô passando muito stress na live de FIFA hoje, o jogo tá muito bugado, eu não estou conseguindo jogar com calma, não estou conseguindo jogar tranquilamente, então tá complicado de, tipo, manter a calma, respirar, tá? Mas como vocês viram, pelos meus movimentos do corpo, eu achei a música legal e também, tipo, eu tava batendo o pé aqui embaixo no ritmo da música, tá? Realmente, realmente, me desculpa, me desculpa mesmo a falta de expressão facial, mas eu juro pra vocês, eu gostei da música, tá? Ela vai pra playlist sim. É que eu sou, tipo, eu tentei usar a música, eu tentei usar esse react pra, tipo, acalmar minha mente, sabe? Então, eu só pensei assim, Moreno, fica quieto e deixa a música entrar em você, relaxa, tenta esquecer o estresse, tá tudo bem, 80's quase nunca te decepciona, então, fiquem tranquilos.